E aí, mano, como assim, velho? Caraca, velho, what the fuck, mano? Falei aí, guys, beleza? E aí, mano, como é que vocês estão aí, velho? Voltei com a intro, hein? Hoje aqui, mano, a gente vai ter aí pra reagir. As jogadas de celular, mano, de Fortnite Mobile, né? Cara, eu não sei como é, eu nunca vi nada, velho. Eu acho, tipo, não consegui imaginar, tá ligado? Se é devagar, se é rápido e tal. Bora ver hoje aqui. Mas antes do vídeo iniciar, cara, eu quero avisar que eu vou estar em live no momento que esse vídeo sair, tá ligado? Vocês assistem aí. E quando acabar de assistir, pode correr na minha live. Primeiro link aqui da descrição. Vou estar em live aí até umas 2, 3 da manhã, cara, jogando fortezinho aí com a galera. Ontem fiz uma live, tipo, 1 da manhã e foi, sei lá, até 4 horas. E tinha muita gente lá assistindo, eu fiquei tipo, what the fuck? Me siga também nas redes sociais, tá aqui na descrição. Eu acho que é só isso mesmo, vamos lá pro vídeo. Vamos ver aqui, ó. O nome do vídeo é... Esse é o melhor jogador de Fortnite Mobile, um bagulho assim. Não entendo de inglês. Vamos lá. Dá um tela cheia aqui. Bora. Balinha. Balinha. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Yo! Não tô entendendo, não. O cara joga melhor que eu, que que é isso? Mano, como assim, véi? Caraca, véi. What the fuck, mano? O cara joga bem pra caramba, ó. Eu tô jogando, ó. Eu tô jogando no controle, tá ligado? Eu quero ver como é a construção, velho. Nossa! É bem diferente, véi. Os gráficos das madeiras, dos bagulho. Olha, ele tapou o cara, botou trap. Nice. Caraca, véi. Que bizarro, mano. Ó, o Kikante. Saudades, Kikante. Caraca, que bizarro, mano. O cara joga bem pra caralho, véi. Ah, ele joga num, num tablet, né? Sei lá. Ah, é bem melhor, bem, bem maior. Mano, como é que é pra, tipo... Pra, tipo, trocar as construções, velho? Será que não é difícil, não, mano? Ah, véi, olha esse cara, mano. Que que é isso, véi? O cara é maluco. O cara é maluco, véi. O que do f***, véi? O cara é melhor que eu, mano. No PC, véi. Oh, meu Deus! Yo! O que the hell, mano? Olha a minha hora desse cara, mano. Eu sou tão... Oh, meu, cara. Ah, o f*** é que, tipo... A gente tá vendo plays aleatórias, assim, tá ligado? Então, não tem como dizer se ele é bom mesmo. Eu quero ver ele construindo, cara. Nossa, que balinha. Que balinha. Pô, uma mira dele é muito boa, véi, pra ser de celular, mano. Tá maluco, véi. Caraca, deve ser muito estranho de... Sei lá, ainda parece ser mais fácil de mirar do que no controle, mano. Isso que é bizarro. Pelo menos ele jogando, né? Parece ser mais liso, assim, digamos. Joga muito, véi, mano. Oh, meu Deus. Cara, ele consegue muito rápido, tá vendo? Essas... Com somzinhas, assim. Dá pra notar, véi. Nossa, cara. Nossa, cara. E aí? Nice. Cara, ele... Mano, não sei, véi. A mira dele é muito boa. Não sei, pra um jogador de... De celular, né? Tô até achando que é console. Qual é a desse cara, véi? Oh, meu Deus. 26, dê-me algo mais, 26. Nice. Quantas kills ele fez essa partida? Não me importo, cara. 900 vencem. Eu... 2 horas. Me levou 2 horas. Caraca, ele editando mó rápido, véi. What the fuck? Mano, o cara é melhor que eu no PC, véi. Ah, mano. Mano, tô me sentindo triste agora, véi. Vamos com o cara aqui, é melhor que eu no mouse e no teclado, véi. Ah, tô me sentindo meio sad agora, véi. Falar pra você. Olha esse cara, mano. Ah, cara, eu não posso acertar a minha primeira acertidade? Meu Deus, isso foi tão desculpa. Oh, meu Deus. Todo mundo era. Ah, ah, as condições são muito diferentes, véi. As condições. Tipo, a textura, né? É bem mais inferior do que nos outros dispositivos. Que é outra, eu vou dar outra. Foi exatamente o que ele falou, eu acho. Ele deve ter falado. Que é outra, eu vou dar... Ó, falei, ó lá. Então toma. O maluco é bom, né? Eita, pô. Eu falo pra vocês que se não... Tá acabando o vídeo aqui, já apareceu. Velho, eu falo pra vocês que, tipo, se não tivesse essa câmera aqui dele jogando, aqui no cantinho, eu falaria que ele tá num controle ou num outro lugar, velho. Porque, tipo, é... Olha isso, mano. O maluco dá cada bala, velho. Edita rapidinho, viram? Bizarro demais, velho. Eu tenho até vontade de jogar Fortnite no celular agora, mano. Ô, louco, velho. E, mano, não tinha nada de construção ali naquele vídeo, tá ligado? Eu queria ver mais construção, acabei não achando. Então eu botei um outro vídeo aqui pra gente assistir também. Uma batalha de construção aí, né? Sei lá, no parquinho ali. Vamos assistir e ver do que que se trata. Dá um tela cheia aqui. Ok, vamos lá. Agora sim, ó. No celular, batalha de construção, velho. Mano, o cara construiu muito rápido, velho. 90 graus dele, bolado. Faz mais rápido que eu. Mano, olha isso, velho. WTF? Tipo, dá pra notar que é meio travadão, assim, dele mirando e tal. Mas, pô, é no celular, mano. O cara tá fazendo muito até, velho. Ou no tablet, sei lá. Ah, eles viram? Tipo, ele ficou preso. Eu acho que foi mais fácil ele dar o tiro do que editar e tentar sair, velho. Mas, mano, eu tô achando que os caras de celular tão jogando demais, velho. Eu tô impressionado, velho. Tô impressionante. Não sei, eu não esperava que era assim, velho. Eu esperava que era bem mais devagar e tal. Caraca, mano. Eu achei que fosse muito mais difícil de construir, mano. Ou talvez é, né? Esse cara que é bom pra caramba. Olha isso. Tipo, ele troca rapidinho, velho. Uma coisa que eu notei desse cara é que ele se prende toda hora, mano. Tipo. Acho que ele tenta construir rápido e acaba se prendendo. Principalmente nesse 90 graus dele aí. Vocês que jogam no celular aí me falam, velho. Tem essas batalhas de construção assim também? Ou é mais focado no tiro, velho? Porque, tipo, eu acho que é mais fácil você matar o cara na bala, tá ligado? Que ficar construindo, sei lá. Acho que a galera se constrói mais pra se proteger, né? Nem tanto pra ruxar e tal, velho. Sei lá. Eu não consigo imaginar trocar tiro e trocar pra construção rapidão. Então, deve ser meio sad, velho. Nice. Uma última batalha aqui. Vamos assistir. Tá mandando um 90 graus. Depois disso aqui eu vou finalizar o vídeo mesmo. Caraca. É muito rápido, velho. Olha isso. What the fuck, mano. Ah, esse cara já tá ferrado, já. Cara, ele... Nossa, velho. Ele consegue muito melhor que eu, mano. No PC, velho. Não sei, velho. Eu tô meio envergonhado agora, sinceramente. Eu devia... Eu tenho que melhorar, cara. Eu tenho que melhorar. O cara no celular é melhor que eu no PC. É foda. Não sei se eu tankaria o X1 com ele, não. É, tipo, é meio sad, tá ligado? Na hora de trocar tiro e tal, é meio tenso mesmo. Mas, mano, os caras aqui fazem milagre, velho. Joga demais, mano. Tá maluco. Material fica ali na direita, em cima. Caraca, mano. É muito bizarro, velho. Ah, tem um sinalzinho de... Tipo, um passinho, assim. Que é da onde tá vindo os passos, tá ligado? Acho que isso é pra galera que não joga com headset e tal. Sei lá. Não sei também se dá pra escutar o passo direitinho no... No celular. Ó, tentando mandar um no scope, hein, do... Facilão. Olha isso. O cara tá abusando mesmo. Vai. Hum, morreu. E, guys, eu vou finalizar o vídeo aqui, mano. Achei muito diferenciado. Eu não esperava, de verdade, que os caras jogassem tanto assim. No celular aí, tá ligado? Cara, eu perderia facilmente o X1 pra esses caras aqui. Principalmente pra aquele outro lá que dá cada bala, mano. Cê é louco. Ó, eu acho que muitos de vocês aí também não sabiam como é no celular aí. Então, por isso que eu trouxe pra vocês. Espero que gostem aí. Deixa um like se gostou. Como eu disse no início, cara, eu vou tá em live agora. No momento que esse vídeo saiu. Tá saindo umas 9 e meia, mais ou menos, 9 horas. Eu já tô em live. Vou fazer live aí até 2, 3 da manhã. Então, corre lá, assiste lá. Jogando fortezinho, jogando vários jogos lá. Então, se inscreva no canal aí pra mais vídeos como este. Eu acho que é só isso mesmo. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.